Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Tales of Arise Beyond the Now. Essa aqui é a parte 8 da DLC. E bom gente, vocês viram que no último vídeo a gente tem que ir até a Nazamil, que ela tá naquele primeiro teleporte ali, né? Aquele portal que tá ali, que leva lá pra onde ela supostamente está, né? Aqui na... na terra de... é, no Lago de Adam. E... bom, eu vou subir ali agora e como vocês podem ver aqui no pause, ó, eu upei até o nível 81. Vocês lembram que eu tava entre 75 e 76? A gente começa, se não me engano, a DLC com 65 ou 70, né? Eu não vou lembrar agora o número exato. Mas sim, galera. Beleza, eu subi 5 levels lá com o resgate aqui de... de conteúdo, né? Que vem junto nessa versão que a Bandai me deu. Mas se eu não tivesse, eu ia ter que upar na raça, né? O objetivo era esse mesmo, chegar até o 81 ou 82. Eu acredito que nível 81 já dá pra terminar essa DLC. É, quero até falar pra vocês que a impressão que eu tenho dessa DLC aqui, galera, pelo menos nessa parte que eu tô, é que o jogo meio que obriga a gente a dar uma parada pra upar, pra farmar. Porque se a gente não farmar, nós vamos passar mal lá na dungeon, né? Foi essa a impressão que eu tive, pelo menos nessa parte aqui da história. Não sei se eu tô indo pra parte final da história, né? Vou descobrir talvez esse vídeo no próximo, mas se acabar mais cedo do que eu tava esperando, aí aquela notícia que eu li sobre 20 horas, então não era bem por aí, 100% verídica, né? Aparentemente tem, então, o que eles quiseram dizer, eu posso ter lido errado, né? Ou interpretado. Pode ser, então, 20 horas de conteúdo, né? Pra poder farmar, fazer as coisas. E a história inclusa nesse meio aí, né? Mas não seria, então, 20 horas de história? Não sei, né? Se for um pouco menos, eu gostaria que durasse mais. Porque foram dois anos de espera, né? Mas, assim, pelo menos a história tá boa. Eu não tô achando ela ruim, não. Sabe, eu vi uma galera que não gostou. Eu vi uma galera na internet aí que divergiu, né? As opiniões, tem gente que gostou, amou, tem gente que não. Mas eu, particularmente, tô gostando, né? Agora, se essa for a parte final, minha única reclamação barra ressalva, né? Seria que poderia ser um pouco maior. Então, vamos indo aqui. Ver o que vai dar aqui. Eu acho que vai dar aqui. É, uma outra coisa, galera. É, se vocês estiverem gostando, deixe o like pra ajudar, compartilhe se possível, tá bom? Como sempre eu peço, pois vocês ajudam no crescimento do canal, beleza? Deixa eu só ver o evento aqui. Eu acho que vai dar 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 aqui. A gente tem que fazer uma refeição de Helgaim Kill. Uma refeição memorável. Masamir... Você já está com o nosso trabalho? É. Você não tem o seu sangue. Se você for deslizante, você também vai fazer o nosso trabalho. Eu quero fazer isso, mas você quer saber se eu gostaria. Sim. Eu acho que eu estava procurando o chão. Eu recebi coisas, e recebi-se, e recebi-se com o que eu fiz. Eu tinha feito o nome do Nathamil. Eu não vou esquecer de me esquecer. Ele disse que era muito bom. Sim? O que você acha que eu gostaria de comer com quem está com alguém? O que é isso que você quer fazer? Eu acho que você não precisa de N'Zamil, mas não precisa de N'Zamil. Eu acho que é o que você quer dizer. Xion, você quer que você tenha gostado de gostar de você? É claro que você gosta de N'Zamil. Vamos ver os ingredientes agora. Você não precisa de tudo. Não é necessário usar a sua vida. Se você gostar de conhecer Nassamil, eu acho que você gostaria de fazer uma coisa. Eu acho que você gostaria de me dar mais. É... Eu acho que... O que você gostaria de comer com a sua vida? É assim... Alfa, como você diz, você pode usar aquela comida. Você conseguiu entender. e eu tô falando que eu não sei se você não quiser que você não quer que você não tenha e eu não tenho nada eu não sei se você não tem nada eu não tenho nada o que você não se sente e aí eu vou entupir a mina de comida mano e aí eu tô assim aqui faz um negócio de que está dizendo da hora tá vamos ver Nossa, três lugares pra procurar Nossa, tanto de gente Tá rolando aqui, véi Vejamos Parece ser fechado por algum tipo de mecanismo especial Tá, temos que ativar alguma coisa pra poder ativar Aqui e esse outro lado aqui, o que que é? Pera aí Tá, uma porta e aqui Close aí uma pesada Tá, tem o caminho reto pra ir fazer alguma coisa E tem o da direita Vamos nesse aqui Bora Tá com cara de ser dungeon final já da DLC, viu Bom, se for vai ser uns oito vídeos ou nove, né Depende de quanto tempo durar esse vídeo aqui Nossa, pera que eu não faço ideia de onde tem que ir Tem que descobrir aqui Tem alguma coisa ali Vamos ver Ai, sai Que droga, viu Sai daqui Ai Teve gente que pucam a máscara e não puderam se cuidar Beleza Deixa o bichão sair Subi aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aguma abacaxi Aguma abacaxi Nossa, quanto bicho ali Pelo amor de Deus E agora E agora Tá, deixa eu vir Deixa eu vir Venham 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 Ah, dei um olé neles Ali só tem como eu descer Então é pra cá Bora Ah Ah Ah, tô naquela sala que eu cheguei Tá, tá, tá Ok Faz sentido Vou acionar aqui Um elixir Ok Ok Ué Mas não tem nada pra ativar aqui Tá, só dá pra mim voltar E agora Peraí Vou pra direita lá Que eu quero ver se tem alguma outra coisa Só vou ter que desviar dos bichos de novo, né Mas não tem problema Ah, eles não tão pra cá Ok Tem cristal ali na frente E tem aqui pra descer Vamos ver Ah, mas daqui é onde eu comecei, não é? Oh, não, 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 não Aqui é outra área Tem alguma coisa relevante aqui? Não Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver pra cá Peraí que esse bicho eu não lembro se é forte ou não Bom, não vou enfrentar, gente Não vou arriscar Não lembro Fora que eu disse que ia lutar só quando era necessário, né Não é necessário Então, deixa eu ir embora Deixa eu pegar aqui Tá, parece que aqui é um caminho só pra farmar e pegar item mesmo, né Aparentemente Vamos lá Aqui não tem nada Opa Tá, é pra cá Procurando, então Lá vamos nós de novo Alguma coisa que eu deixei passar ou é algo que tá escondido, né Porque eu pelo menos não percebi, né Vamos ver Eu tenho certeza absoluta que eu não preciso lutar com esses bichos aí Vamos subir Aqui eu já peguei, eu salvei ali De um indivíduo Foi lá embaixo? Ah não, acho que foi lá embaixo Tá, vamos lá Vou tentar dar um olé neles aqui Isso Olé Vejamos Não é descendo ali Deixa eu virar pra cá Tá, aqui eu vim parar no mesmo canto Mas e aí Aquele negócio brilhando ali Eu não consigo fazer nada Aqui também não É É pra lá mesmo Eu tô olhando aqui Eu não tô vendo nada, né Tá, eles meteram alguma espécie de puzzlezinho por aqui Ou se não algo bem escondido no mapa, né É o que deu pra perceber pelo menos Vamos descer aqui Tá, deixa eu subir aqui Que eu não tinha vindo desse lado aqui Ah tá, ó Tipo, o diálogo é pra cá Ah tá, eu não tinha vindo pra cá, ó Bora Vê que eu tinha estranhado Ah Olá E tchau Eu já upei bastante de vim pra cá Não preciso ficar lutando aqui E esses bichos aí que são meio pretos, gente Eu matei alguns deles, né Quando eu fui farmar Eles são bem fortinhos, viu Boa sorte aí pra quem for farmar a XP, vé Eita, espaço-tempo aqui É um Dardos recém-nascido, sacada Ó que vista, galera Tá, tem duas portas aqui Essa tá selada Essa tá selada Essa tá selada Essa é a porta É uma porta que não se abençoe Néé Essa porta Essa porta A porta que eu vi Eu acho que tem uma porta Eu acho que tem uma porta específica Mas eu acho que tem uma porta específica Eu acho que tem uma porta específica Lugar cheio de lava, magia pra todo lado, enfim. Vamos olhar o mapa. Essa dungeon parece ser grande também, viu, mano? Olá! Deixa eu tentar desviar. Ae, deu. Eita! Será que só tem bicho também? Ah, mas tem coisa ali. Não sei se vale o risco, galera. Não, não vale, não. Isso, deu pra passar. Certo, tô indo bem, tô indo bem. Opa! É, é só entrar aqui. Bora. Tem algo aqui? Tem. Ah, desenhou o alf, hein? Vamos lá. Ah, palácio de chamas nível inferior. Nível inferior também. Tá, mas ali eu vou cair... Eu vou ir pra um caminho sem saída, se eu for pra lá. E parece que tem um bicho bem aqui embaixo, ou não? É, eu vou ter que dar a volta toda de novo se eu descer aqui pra pegar. Não acho que compensa, pra ser sincero. Mesmo se for um item bom. Ali na frente, não, eu vou ter que dar a volta pra cá. Isso. Ali. É, ela é nível 87, cara. Que isso? Ela não, né? Ser aqui. Vamos lá. Eu acho que eu consigo. Eu derrotei um bicho nível 95, eu tô no nível 80 e pouco, velho. Vamos ver se consigo. Não vai fazer, não. Gente, coloquei os Meteoros Narin, né? Quando eu tava farmando, consegui liberar. Então vocês vão ver agora a chuva de Meteoros, golpe mais apelão. Isso, derrubei. Vou apelar pra caramba aqui. Nossa, ela invocou. Meu Deus, ela invocou bicho, velho. Vai, sai, 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 sai. Meu Deus, para de bater. Tá, esse bicho, esse invocar, esse bicho aí foi troll. Eu quero fazer magia, ela não deixa. Isso, peguei. Dá uma chuva de Meteoros aí. Eu vou focar nela, galera. Porque se eu focar no bicho, eu não vou conseguir, né? Eu vou focar lá rápido. O bicho leva dano também. Eu nem preciso me preocupar muito com isso. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vai daqui, filha. Toma aqui. Isso. Fica só na chuva de Meteoros, mesmo. Não, não vai fazer, não. Não deixar ela fazer magia, não, que é perigoso, velho. Oh, meu Deus, esse bicho me atacando. Nossa, que zoado, cara. Só foca em mim, mano. Vai nos outros, velho. Vamos lá. Toma uns dois aí, pra ficar esperto. E só o Alphi, pra impedir, que eu não ia conseguir impedir, velho. Deixa eu ver a vida. O bicho tá meio fortinho também. Não, vai fazer não? Isso. É, viu, gente? Falei que foi bom farmar. Infelizmente, a DLC obriga a gente a fazer isso, né? No jogo base, até obriga também. Mas aqui eu achei a proporção bem maior, né? Parecia que fizeram isso meio que pra estender o tempo de jogo. Paranau, Alphi. Isso. Parou. Nossa, alguém me cura, por favor. Dohalin, dá uma magia de cura aí, vai. Ah, Shioni morreu, vou ter que reviver ela aqui. Vou dar um Elixir pra ela aqui de vez, pra ir mais rápido. É derrotar ela e focar no bichão ali. Não, não vai não. Dá uma meteoro. Não, não. Nossa senhora. Alguém? Não vai dar pra impedir. Nossa, que isso, morreu todo mundo ali, velho? Tá, calma. Pera aí. Vou pensar. Não rodou todo mundo não, né? Eu pensei que o Alphi tinha morrido, mas ele tá vivo ainda. Isso, Alphi, não deixa ela fazer magia, não. Pera aí, Shioni morreu. Pronto. Ela se cura a partir daí. Nossa, ainda bem que eu saí dali. Uh. Nossa, Alphi morreu de novo, velho. Isso, tome aí, Meteoros, vai. Pera aí, ali mesmo, não vai não. Isso. Vai, gente, espanca, espanca. Nossa, morre. Nossa, gente, tá difícil, hein. Isso. Uh, nível 87, que isso, cara? Ainda tem um bichão, ainda. Só que esse aqui vai estar mais fácil. Toma aí, vai. Valeu, o foco era ela. Se não derrubar ela, a gente morre, velho. Vai, toma Meteoro aí, vai. Tem que ficar esperto. Oh, meu Deus, viu? Oh, meu Deus, viu? O que é o equipamento dos personagens, velho? Aqui ia demorar bem mais. Nossa, velho. Nossa, agora que eu vi, morreu. Pronto. Pronto. Uh, deu. Nossa, só foi difícil, hein. Caramba. E aí, vai. Eu vou... Eu acho que o N'Zamil está conectando aqui. O Supressor, o N'Zamil está passando com a consciência do Supressor. A consciência do que o N'Zamil está passando. Por que você está fazendo isso? Você sabe que você está com os outros? Eu acho que você não gostaria de conversar com vocês. Eu acho que você não sabe o que você está entendendo. Eu não sei se sentir como se fosse. O que é que o vencente... Eu não sei se preocupar com o outro. Eu não quero queira mais isso. Eu não tenho medo de me descer. Eu não tenho medo de me descer. Eu tenho uma voz. Eu não tenho medo. O que é o que é o medo de descer. E o que é o que é o que é o que é? Fragmento de núcleo de Ryugola Ou se não, Ryugola, né? Um políedro de cores luminosas complexas Que parece que vão ter uma variedade de pensamentos Uma enorme quantidade de energia astral reside nele Nossa, e ainda nem upou o nível dos personagens Galera, eu achei esse nível aqui da Nazamil É, do mal, né? Desproporcional do que o jogo estava oferecendo até então, velho Na DLC Que isso, velho? Muito desproporcional, velho Vamos usar uns itens aqui Tô vendo o que eu posso usar aqui Ah, vejamos Bora Acho que não tem outro caminho Acho que só isso, né? Ué, não tem como eu ir pra lá Ah, tem como eu tirar o negócio, beleza Deixa eu só ir ali primeiro Não tem como eu ir pra lá Não tem como eu ir pra lá Não tem como eu ir pra lá Ah, pelo que eu vi Tirou só uma das cores Será que eu vou ter que fazer várias delas, velho? Nossa, vai dar trabalho, hein Se foi isso mesmo, viu? Caramba Deixa eu tirar aqui Eu derrotei uns Eugless Fortes Antes de fazer o vídeo Pra ficar mais preparado Ainda bem que eu fiz Mas mesmo assim Caramba, velho Eu estou suspeitando que talvez Talvez eu tenha que Quando for acabar o vídeo Parar pra farmar de novo, viu, gente? Tô suspeitando aqui Eu espero tá errado, tá? Só pra constar mesmo Já na vez o meu for level 90 E o nível 81 Não vou fazer nem cosquinha nela, velho Ah, liberou essa porta aqui, ó Vamos lá Eita E aí, meu amigo Esses dentão aí, hein? Evitar Deixa eu ver os caminhos Tá, tem esquerda, direita e reto O quê? Não tem como evitar? Ah, não tem como evitar É obrigatório Vamos lá, então Mas deixa eu ficar pulando Que não vai dar pra desviar disso aí, não Nossa, ele dá três golpes seguidos Caramba Bom, vamos lá, então, galera Toma aí, vai Pera aí, galera Deixa eu melhorar aqui os equipamentos Será que tem como? Equipamento não é... Como é que tu fala? Ars Ah, eu podia... Eu tinha que fazer isso antes da luta começar, né? Agora já é tarde, já Nossa senhora Eu ia até que pular Porque eu pensei que ele ia pular em mim, velho Meu Deus Mano, o bicho é 89 Que que é isso, velho? Então, olha, galera É bem desproporcional o nível da reta final aqui, viu? Nossa senhora Opa Alfa, hein? Tá uma chuva de meteoro aí Não, não vai fazer não Isso Toma de novo Se ele for fazer magia, eu vou chamar o Alfen Vai, bichão, começa a fazer magia, vai Opa Opa Deixa eu me afastar um pouco Nossa, quase que ele pula em mim Não, meu amigão Não, meu amigão Não é hoje, não Isso Boa Vamos ver o que ele vai aprontar Tá, ele vai ficar mais apelão agora Nossa, que filho da mãe Nossa, eu tô preso Para de ser apelão Ah, o Alfen morreu Que maravilha Vamos lá Eu nem tinha usado ele Porque eu tava esperando justamente o momento Mas Soubesse que ele ia morrer Nossa, ele morreu de novo Alguém cura ele, por favor Vamos lá Alfen, não morre agora não Por favor Não vai não, meu amigo Isso Toma o Alfen aí É só spamar aqui, velho O Alfen morreu Novidade Cara, ele é o que mais morre Acho que é porque ele sempre tá ali No mano a mano com os bichos Ele vai morrer de novo O que eu falei? Meu Deus, cara Ah, não vai dar pra impedir Filho da mãe Isso, Shion E cai pro Alfen aí, vai Isso, me curaram aqui Quase morrendo, hein, galera Quase Toma vento agora também Nossa Tá, por essa eu não tava esperando Mano, nossa Que bicho maldito, cara Só ataca eu, velho Que bicho miserável, velho Toma vento aí, vai Toma o Alfen E vento a minha, vai Ele não tá sentindo nada Meu Deus, ele tá imbatível Vai Não, não vai, não Morre aí, vai Isso Uh Ah, esse aqui subiu de level Pelo menos, mas também, né Meu Deus, pessoal Meu Deus Vamos pegar os itens Essa aqui foi sofrida, viu Essa foi Nossa senhora Só que eu achei que o da Nasamil foi mais complicado Por causa que eram dois inimigos Vamos lá Vamos subir Estamos bem alto aqui, hein Caramba Tem até negócio Pra se recuperar aqui E tem a porta que vai direto Mas Ai caramba, e agora Eu não tô com recursos pra isso Putz, e agora? Fiquei na dúvida, viu Pera aí Ah, o que que é isso aqui? Descer? Mas será que desce pra onde isso aqui? Vamos ver Pera aí Isso Ah, não tem mais caminho nenhum pra descer aqui Aham, é só Ah, que bizarro Não tem nada aqui, velho Beleza Ok, aqui não tem nada Andar juvenil E aqui? Tem uma outra porta lá do outro lado Bem longe Tem um bichão ali Ah, aqui é aquele lugar Do modo história que a gente passa Agora Tá, eu reconheci É Eu tô achando que é o mesmo lugar Que a gente desce lá de cima e vem pra cá Eu lembro de ter um lugar tipo assim No modo história Se é que Não é o mesmo lugar de fato, né? Deve ser Então é aqui que ele dá, mano? Dá nesse cantinho aqui Ok Essa passagem dá nesse lugar do mapa, tá? Posso estar enganado Mas parece ser Deixa eu ver a outra porta lá Pô, mas deveria ter um Sei lá, um teleporte aqui Pra mim poder voltar E comprar os itens Porque eu tô todo quebrado de item, velho Eu não vou conseguir Se a Nados Amil for level 90 Eu vou ter que upar de level, velho Tá, Palácio Redemoinho nível 2 Ai, tem como eu subir, ó Eu não tava tão louco assim, não Eu lembro vagamente desse lugar Deixa eu ver Ali tem coisa Corre Isso, consegui trollar os bichos Deixa eu subir aqui, pessoal Ah Peraí, eu vou tentar desviar deles Puta que puta Beleza Consegui Quero ver se vai dar na superfície Se der na superfície Tá, era o caminho que eu tava pensando que é Não Tem outra Tem outra Nados Amil Terrou, cara Será que eu vou ter que derrotar essas Nados Amil Pra Pra conseguir Não Ah, meu Deus Peraí, gente Tive uma ideia Tive uma ideia Calma aí Vou descer tudo aqui Vamos voltar aqui Eu posso fazer um save E dar uma olhadinha pra ver o que que é Bom, aí eu vejo aqui se tem como derrotar Se eu ver que não vai dar Eu vou ter que dar uma alpada de novo E pegar os itens de Poção de vidro Essas coisas, né Porque eu gastei um monte aqui Deixa eu ver quanto tempo de vidro tá Tá, tamo com 48 minutos Vou fazer o seguinte, galera Pra mim não perder o avanço Por garantia eu vou salvar o jogo aqui Tá bom Bom, agora se eu morrer Se eu for ali pra frente Eu morrer Ok Não tem problema Deixa eu ver se é que tem como entrar, né Deixa eu ver Tá, não tem como avançar Tá, eu vou ter que realmente fazer Derrotar a outra nas a mil Nossa, velho Isso aqui vai dar um trabalhão, viu, galera Vai dar um trabalhão derrotar Provavelmente deve ter mais duas ainda pra derrotar, né Nossa senhora Galera, vou fazer o seguinte, então Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu vou Me preparar melhor, né Pegar um XP E eu não acho que vai ter algo relevante Nessas lutas contra as nas a mil do mal Vai ser só derrotar elas Pra poder liberar o caminho aqui Acredito eu Né Aí eu vou fazer no modo off E se eu ver que teve alguma coisa relevante Aí eu volto aqui pro Pra gravar, né Eu não vou salvar em cima Eu volto Aí eu explico pra vocês Ó, eu tava jogando no off E aconteceu isso e isso, né Que de qualquer forma Vocês viram aqui Que os bichos tá vindo Tudo de quase nível 90 E eu tô 82 ainda, né Então eu não vou dar conta Eu vou ser obrigado a farmar mesmo Pra conseguir sair dessa, né Enfim, gente Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Pensei que essa parte ia ser a última Mas não é Vai ficar pra próxima aí Vamos ver se eu consigo terminar, né Valeu, gente Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau